Caralho Caralho, Fuse Caralho, Fuse Caralho, futebol na barriga mesmo, viado O gato gruda no banco, parceiro Caralho 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 Caralho, Fuse Caralho 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 Fuzinho na barriga assim, que estuviado Caralho 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 Quem tá aqui amantando Quem tá aqui amando Vai tomar no poplin na barriga do Que merda Quem tá aqui amando Vai tomar no copo fino na barriga do caralho ...